O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus. O que você sente amado, vontade de profetizar, é Deus que te honra assim, tu és raza escolhido de Deus. Amém. 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 Espírito 15, verso 24 Esse meu filho Estava morto Mas hoje ele rebe meu Malaca, malaca Re, malaca, xo, malaca Re, que, que, malaca Malaca, re, malaca Eu pego de regras Os mortos não podem glorificar O Senhor Malaca, Senhor Os mortos Não se alegram Malaca, malaca, xo, malaca Os mortos Não se alegram Te atrasem, Senhor Re, que, que, malaca Malaca Mas eu sei nesta noite aqui Que tem uma igreja viva Que glorifique e exalte O nome do Senhor Malaca, re, que, malaca Quem é que está viva aqui? Quem pode glorificar? Quem pode mandar glória? He, que, malaca Maraca, re, que que, malaca Eu sempre, pra tomar na carne, a pregnancy Música Música E aí Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.